Policiais na mira dos bandidos. Fábio Barreto vai trazer todos os detalhes agora numa reportagem. Acompanhe comigo, vale a pena você acompanhar, porque mais de 100 policiais já foram baleados. Dados reunidos pelo aplicativo Fogo Cruzado, que monitora os casos de violência no Estado, mostram que o Rio de Janeiro ultrapassou a soma de 100 agentes de segurança baleados em menos de seis meses. 90 são policiais militares, entre ativos e reformados. Os números relativos à morte de agentes é assustador, principalmente quando a gente leva em consideração que legalmente nós não estamos em guerra, legalmente é um país pacífico e tudo, então isso não tem uma ligação com a realidade. Desses 102 agentes baleados, 11 foram atingidos em áreas com o PP. A unidade pacificadora da Rocinha lidera essa trágica marca, com quatro casos. Depois vem Manguinhos, com três baleados. Complexo da Penha, dois registros, Cantagalo e Vidigal, comunidades que ficam na Zona Sul, um policial cada. E voltando a falar da região metropolitana, São Gonçalo, na comunidade Jardim Catarina, a exemplo do que aconteceu na Rocinha, também somou quatro agentes baleados. O tenente reformado da PM, Nilton da Silva, do movimento SOS Polícia, lembra que os números seguem o roteiro de anos anteriores, quando 102 morreram no ano passado e 134 no ano retrasado. No meu entendimento, é que a gente tem uma legislação penal frouxa, que não mantém o marginal encarcerado. Quando a gente observa, quando prende o marginal, até o marginal falece, a gente observa que ele é reincidente em crimes. São tragédias repetidas. A morte de Daniel Henrique Mariotti, de 30 anos, abriu assustadora estatística de policiais mortos em 2019. Ele foi assassinado em serviço, quando estava em deslocamento de motocicleta pela linha amarela. No enterro, além da família, a presença do governador Wilson Witzel, que começou a sua gestão enterrando policiais. A gente precisa que o Estado dê uma resposta eficaz a esses crimes contra os nossos agentes. Porque a partir do momento que ele está matando um policial, o marginal está matando um policial, ele está ofendendo o Estado. E esse policial não pode ser contado como número. Música